Câmeras de segurança flagraram a ação de dois homens na cidade de Padre Paraíso. Presta atenção aqui. Eles invadiram o comércio... Ó, 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 vamos olhar. Duas e sete da madrugada. Tava todo mundo dormindo. Eu tava dormindo. Ó lá. Hum, 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 hum. Ó lá. Aí invadiram o comércio à procura de dinheiro. E acabaram levando mercadorias, né? O Fantônio Pesso tá acompanhando o desenrolar dessa ocorrência, mas... Vai contar detalhes. Fantônio, Fantônio. Meu sogro, já falecido, coitado, ele dizia que todo dia sai um bobo de casa. Nesse caso aí, todo dia sai um sem sono de casa, né, Fantônio? De madrugada? É, Nicol Mestre, você pensa bem. Duas horas da manhã, no centro, no centro, aí é próximo a uma agência bancária, próximo ao mercado municipal, próximo à igreja. E os cidadãos, esses dois cidadãos aí, tranquilamente chegaram, invadiram o estabelecimento. Olha, eles observam, verificam. Tem uma gaveta aí que eles observam essa gaveta duas, três vezes, à procura de objetos de valor, alguma coisa que fosse interessante. E anda pra cá, anda pra lá, entra num cômodo, sai no outro, volta de novo, verifica a gaveta, abre um compartimento na parte de baixo pra tentar localizar. Parece que eles estavam procurando alguma coisa, mas não tinha muita noção do ambiente. E como, no final das contas, de quase dez minutos, você vê a tranquilidade deles, que eles ficaram quase dez minutos dentro do estabelecimento, mexe pra cá, mexe pra cá, não se importaram em momento algum com as câmeras de segurança, aí pensaram, não, tá com o rosto coberto, não tem problema nenhum. Ninguém vai saber que somos nós, ou quem somos nós. Esse é o pensamento deles. E aí, no final das contas, resolveram encher um saco, esse saco de linhagem, pra poder levar aquilo que mais interessava a eles. E colocaram até umas caixas grandes aí, que a gente não deu pra identificar o que é, mas encheram esse saco de mercadoria, e aí, lá por volta de quase duas e quinze da madrugada, eles decidem sair do estabelecimento. E aí, saem do local, tranquilo, primeiro sai um, depois sai o outro, desce, passa o saco, e aí, Nicomedes tem as imagens deles, que vão caminhar tranquilamente pelo centro de Padre Paraíso, sabe-se lá pra onde. Bom, aí, de manhã cedo, quando os proprietários do estabelecimento chegaram, é que deram conta que havia acontecido arrombamento, porque eles fecharam a porta lá, deixaram lá bonitinho, como se nada estivesse acontecendo, aí que eles se deram conta que o estabelecimento foi arrombado. E aí, acionaram a polícia, e você acha, Nicomedes, que aquela blusa na cabeça, aquele pano no rosto, deu pra enganar alguém? Bom, a polícia não enganou, não. A informação que eu tenho é o seguinte, como a ocorrência foi registrada hoje pela manhã, por volta de quase oito horas da manhã, até agora a polícia não informou o que foi levado, porque as equipes que estão na zona rural já identificaram Nicomedes, quem são os dois suspeitos. Olha pra você ver, mesmo com todo esse monte de pano na cabeça e no rosto, eles já foram identificados, é aquilo que você fala, o jeito que o cara anda, a forma, o formato do rosto, mesmo com pano, a polícia já sabe quem são os dois suspeitos, eles fugiram, a polícia já está à procura, e eles podem ser localizados a qualquer momento, e quem sabe, Nicomedes, semana que vem, a gente dará notícia aqui, de quem são, o que levaram, e o que aconteceu com eles, Nicomedes. Mas é muita folga, hein, Nicomedes? É muita tranquilidade, não se importa, não se quer com a câmera de segurança, Nicomedes. É, ué, é assim que está agora, Fontane. É, ué, estou te falando, eu vou falar paz para padre e paraíso, o Nicomedes, quem diz, né, Fontane? Anda igual pato, anda igual pinguim, fala igual pato, eu falo o tempo todo aqui, sempre tem alguma coisinha ali na cena que vai sobrar. Tem a blusa, que está com a identidade, com a estampa do animal, parece até um cão, né, um cão mais bravo, né, com a expressão de braveza, ou um animal, um felino aí mais bravo, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, aquele é tipo um cão, o que é aquilo nas costas dele lá? Parece um cão, né, olha lá, aí tipo, ah, mas o jeitinho de pisar, Fontane, olha lá, chinelinho, pontinho do pé, ah, ué, está parecendo fulano, ele só anda daquele jeito? Eu tenho meu jeito de andar, você sabe, né, Fontane? Cada um tem um jeito de andar, ué, eu vi você um dia correndo lá em Teoflotone, o dia que eu estava vindo embora no sábado de manhã, de longe eu vi que era você, falei com a minha esposa, aquilo é o Fontane, ela falou, não é não, eu falei, é assim, por quê? Eu conheço seu jeito de correr, meu jeito de andar é mais, não é assim, né, de boa, pessoal, aquilo é o fulano, mas vocês não vão me ver nem imagem aí, o quê? Duas horas da manhã mexendo em nada dos outros? Não, rapaz, mexo em nada de ninguém, não, lendo, duas horas da manhã, você vai me encontrar lendo, estudando, programando as coisas que eu vou conversar com esse moço aqui, paz para padre, paraíso, Fontane, semana que vem você volta aí para contar da história dessa dupla aí, porque aí reina o silêncio, mas não a inércia, aí, ó, aí, ó, aí ele gosta, aí, ó, transformei no bordão para você aqui, tá, Fontane? Vai ser um bordão seu.